E aí pessoal, hoje é dia de Grêmio, Grêmio e Londrina, vamos falar da prancheta aqui porque os times estão definidos, hoje é dia também do primeiro sorteio da terra de gremistas na live pós-jogo porque vamos trabalhar na band, mas como tem jogo do internacional nós vamos fazer uma live às nove e meia da noite e vai ter o primeiro sorteio das camisas do terra de gremistas, mas antes vamos falar muito do jogo Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista, o recado agora é do parceiro deste canal Golden Token Brasil, você que investe na poupança, na bolsa de valores, investimentos tradicionais, está vendo um mercado financeiro muito estável? As empresas da Golden Token Brasil atuam no mercado bilionário de minérios e pedras preciosas desde 2019 com centenas de pessoas lucrando e você pode lucrar mais de 4% ao mês iniciando no mercado a partir de 700 reais de capital e ainda com garantia de minérios no contrato, chame agora Golden Token Brasil, os dados estão aqui na descrição do vídeo diga que é aqui do canal do CCD e você terá prêmios exclusivos, muito valiosos, não esqueça, Golden Token Brasil Gente, vamos falar do jogo, eu estou com a camisa aqui do sorteio, do primeiro sorteio do primeiro sorteio, hoje vamos sortear duas camisas já dentro do clube de membros do terra de gremistas o primeiro sorteio do terra de gremistas hoje na live pós jogo de Grêmio e também quem quer conhecer mais a terra de gremistas, aqui no primeiro comentário você tem hoje é o primeiro sorteio, duas camisas oficiais do Grêmio compradas lá na Grêmio Mania do Iguatemi gente, quem quiser saber mais aqui no primeiro comentário vai saber vamos falar do jogo, precisamos falar do jogo Grêmio e Londrina Londrina do técnico Adilson Batista querido Adilson Batista, ídolo do torcedor do Grêmio uma figura muito querida tem um time bem montado tem um bom time de futebol e esse time de futebol que vem hoje jogar aqui joga, primeiro, é um time fisicamente forte com jogadores experientes inclusive jogadores muito conhecidos do Grêmio aqui vocês vão lembrar de muitos que estão no time deles o goleiro é o Matheus tá, o Matheus o bom goleiro não é tão conhecido assim o lateral direito é o Samuel Santos eu vou falar das características desse time o Samuel Santos é o lateral direito aí nós temos o Simon lembram dele? zagueiro formado aqui no Grêmio Simon é o zagueiro pelo lado direito pelo lado esquerdo o zagueiro é Vilar e na lateral esquerda é o Eltinho o Simon, jogador do Grêmio vocês conhecem bem o Eltinho foi lateral do Juventude muito tempo cobrador de faltas vocês vão lembrar bem o capitão do time é o João Paulo jogador experiente passagem pelo Juventude pelo Atlético Paranaense pelo Curitiba é o capitão do time joga aqui numa segunda linha à frente da zaga joga posseiro o Adilson gosta desse jogador que é o carteador do time e ele tá jogando aí eles têm dois jogadores um é o Johnny Lucas e eles têm também o GG mas o problema não tá aqui o problema começa onde eu vou colocar pra vocês aqui Mirandinha um atacante veloz que joga dos dois lados Caprine que é jogador que foi fez história aqui no Juventude canhoto, baixinho ele joga num espaço de campo que ele é construtor mas ele também é o cara que chega na frente esse jogador cresceu muito na mão do Adilson muito na mão do Adilson e na frente um centroavante forte Douglas Cotinho é um cara forte brigador rápido esse time aqui é bem montado sabe o time do Adilson Batista ele tem algumas características é um time que corre muito corre muito eles fazem uma média de quilômetros por jogo acima da média da série B acima de Bahia acima de muitos clubes eles jogam então eu vejo o jogo hoje como muito difícil eu sei que é duro pra nós mas é um jogo muito difícil exatamente pelo adversário o Grêmio tá confirmado o time vazou eu passei no vídeo ontem o Grêmio vai com o Chapecó o Breno segue lesionado vai o Rodrigo Ferreira vai o Jeromel vai o Bruno Alves e vai o Nicolas aí no meio campo uma linha com o Bitello e com o Vijaçante depois Janderson Campas o Biel e o Diego Souza quando tu faz o espelhamento dos times obrigatoriamente tu tem que saber que o Grêmio é o protagonista que o Grêmio é mais time e o Roger tá fazendo uma 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 variação hoje que ele sabe que ele tem que ser protagonista ele sabe meu medo pro jogo hoje este espaço do campo aqui vamos projetar o Grêmio ofensivamente o Grêmio vai jogar com a bola dentro do campo tá e aí tu tem o Nicolas o Bruno Alves o Jeromel e também o Rodrigo Ferreira Grêmio projetado tu tem o Diego Souza né tu vai ter o Biel fazendo esse movimento o Campas fazendo esse movimento que é o que ele faz o Bitello fazendo esse movimento né o Vigiaçante fica um pouco mais avança por ali aí tu tem o Janderson que faz principalmente esse movimento esse é o Grêmio o problema tá aqui exatamente aqui por aqui cai o Mirandinha por aqui cai o Caprini é aqui o problema e o lateral esquerdo é o tio passa também mas lá eu não tenho tanto problema lá eu não tenho não vejo problema pro Grêmio o problema tá aqui o Grêmio tem que saber entender o adversário esse adversário é um adversário que é humilde tem um time que gasta abaixo de um milhão de reais ou seja deveria entrar dentro da nossa realidade aqui para única e exclusivamente se defender mas é um time que tá trabalhando bem a Série B foi o único time até agora que eu vi fazer enfrentamento com o Cruzeiro esse foi o único time que eu vi fazer enfrentamento com o Cruzeiro eles perderam pro Cruzeiro no Mineirão por 1 a 0 eles tiveram um gol anulado aos 25 do segundo tempo e tomaram o gol porque o goleiro foi sair jogando tropeçou na bola e o Edu fez o gol e o Cruzeiro ganhou aos 35 do segundo tempo foi o único lance que o Cruzeiro foi melhor que eles foi o único time que eu vi então respeito a esse time respeito ao jogo projeção de público na casa de 9 mil torcedores o Grêmio tá vivendo uma dificuldade grande nós temos que ter a noção dessa dificuldade mas hoje o Grêmio o Grêmio tem que ganhar obrigatoriamente se não ganhar nós vamos eu já lembrei vocês nós vamos estar na live depois do jogo né hoje como eu disse tem jornada do Internacional e eu tô na band vou ficar até 9h20 no ar depois entro na live vamos aqui até as 11h30 porque o Grêmio hoje não pode pensar em não vencer o Grêmio precisa da vitória precisa da vitória tem que ter esse entendimento o Grêmio tá melhor posicionado na tabela os adversários estão entrando em crise mas o Anderson Moreira assumiu o Bahia o Lisca assumiu o Esporte eles devem dar uma reagida o Grêmio tem nos próximos quatro jogos a chance de consolidar o plano na zona de classificação e espantar essa crise e começa por hoje começa obrigatoriamente por uma vitória contra o Londrina é pra mim um adversário perigoso dentro do que o Grêmio tá produzindo e do que o Londrina produz mas é o que tem não tem outra saída vamos trabalhar com isso eu acredito sim que o Grêmio possa fazer vitória uma vitória contundente pra chegando os reforços tudo melhorar lembrando que o Lucas Leiva deve inclusive estar na arena o que sempre é importante mas o público realmente parece que não comprou a bronca e que hoje não estará no estádio vamos aguardar vamos ver se algo acontece durante o dia neste momento a previsão é 9 mil torcedores tô gravando esse vídeo perto das 10 horas da manhã César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no Youtube